Música A municipalização do hospital Adão Pereira Nunes em Saracuruna foi questionada pela comissão de saúde da Alerje O grupo se reuniu nesta quinta-feira com representantes do governo do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais autoridades da área da saúde A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, destacou que o governo criou um grupo de trabalho para realizar a municipalização do hospital, mas se reuniu apenas uma vez e sem debater a questão com os municípios e as instâncias do Sistema Único de Saúde Segundo ela, o hospital é o segundo no ranking do país em captação de órgãos e fundamental na realização de vários tipos de cirurgias Por isso, mais do que nunca, é preciso levar em consideração o caráter regional e estadual da unidade Já houve no ano passado uma experiência de municipalização e o que ficou provado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público foi o desrespeito aos profissionais da saúde, a precariedade das condições de trabalho a precariedade no atendimento à questão da Covid Portanto, mais uma vez, a gente insiste que esse hospital que já passou temporariamente com a Prefeitura de Duque de Caxias e não foi um bom resultado, ele não pode deixar de ser regional e estadual para ser municipal De acordo com o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde o Brasil vive um processo de desfinanciamento do SUS e é preciso urgentemente debater essa questão Ele destacou que o COSEMES não é contra a municipalização mas lembrou que o Adão Pereira Nunes é um hospital decisivo no cuidado de traumas no Estado e é fundamental pensar em um financiamento conjunto entre União, Estado e Município para que o atendimento a todos seja mantido Um processo de passagem de responsabilidade do Estado para o Município precisa garantir, não só para os próximos anos mas num horizonte maior, a garantia do financiamento Esse hospital é referência estadual Portanto, além de garantir uma sustentabilidade financeira e garantir que não tenha risco para o Município de Caxias assumir essa responsabilidade é fundamental que a gente garanta mecanismos, contrapesos e dispositivos para garantir o acesso a toda a população da Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro aos procedimentos realizados pelo hospital A Defensoria Pública entende que a municipalização da unidade não deve ocorrer já que a lei concede essa competência ao Estado Segundo a Coordenadora de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria os municípios são os que acabam investindo mais nesses hospitais e por isso muitas promessas ficam no papel Ela também acredita que é preciso pensar no financiamento da unidade antes de qualquer decisão Por isso, alguns serviços na percepção da Defensoria que são mais caros e de referência regional e estadual devem ser executados pelo Estado E por quê? Porque na prática, essas municipalizações elas acabam dando errado e porque a própria lei prevê exatamente isso que esse é o papel do Estado coordenar todas as redes de atenção à saúde e selecionar aqueles serviços de alta complexidade que são necessários, indispensáveis para dar uma boa qualidade de vida para a população e prestar supletivamente aos municípios Questionado sobre o evento público de municipalização do hospital e sobre uma única reunião realizada pelo grupo de trabalho o governo informou através da Casa Civil que houve um protocolo de intenções mas que todos os critérios e estudos ainda estão sendo levantados Uma manifestação de vontades A partir dessa manifestação de vontades se buscará todos os elementos técnicos e legais para a sua efetivação Esse ato foi apenas uma manifestação de vontades como muitos são celebrados Entre entes, todos os critérios estão sendo levantados Todos os estudos estão sendo acompanhados E o governo do Estado tem aqui um compromisso com essa casa, com a saúde do Estado do Rio de Janeiro E não haverá nenhum ato De acordo com o secretário estadual de saúde Esses relatórios estão em fase de conclusão Mas nenhuma ação que vai impactar a vida das pessoas Será tomada a revelia dos municípios e das instituições de saúde Ele também informou que a secretaria não foi avisada Sobre a municipalização do hospital Mas que já existe uma postura favorável para isso Realmente não houve conhecimento prévio em parte da secretaria de saúde A secretaria de saúde entende que Qualquer processo de municipalização E a gente, como o Rodrigo colocou Eu entendo que a municipalização de alguns serviços de saúde É fundamental A prefeitura está mais perto da população A prefeitura entende melhor os problemas da população Então eu não tenho dúvida nenhuma que Os instrumentos de saúde De média e baixa complexidade E os instrumentos de saúde Principalmente de portas de urgência e emergência De menor complexidade Eles podem e devem estar Sob gestão da secretaria de municípios de saúde Desde que precedido De toda uma discussão Da garantia de que aqueles Aqueles recursos E aquela oferta de serviços Ela vai ser mantida A deputada Marta Rocha Cobrou o compartilhamento desses estudos Por parte da secretaria de saúde E assegurou que Apesar de o governo não confirmar Houve sim uma decisão concreta De municipalização E que a comissão vai seguir atenta A gente vai seguir atenta aos desdobramentos desse processo A audiência de hoje Fez alguns Estabeleceu algumas diretrizes Primeiro Requisitou a comissão A secretaria de saúde Que tão logo esse estudo esteja terminado Que imediatamente Essa casa legislativa Seja comunicada Ainda que em recesso Para que nós possamos fazer uma reunião de trabalho Com a secretaria de saúde Com a participação do ministério público Da defensoria pública E do conselho de secretarias municipais de saúde Nós não admitiremos A municipalização Sem acontecer Um estudo Que credencie Esta decisão Porque as informações Que nós temos Disponíveis Nos mostram Que esta decisão Não é a melhor decisão Para o povo do estado do Rio de Janeiro Música 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 Música